O menor é autor de um crime brutal em Rolândia, foi facadas. Um adolescente de 16 anos é o autor, confesso, do assassinato do Marcelo de Souza Ramos, que tinha 28 anos e foi morto com pelo menos 7 facadas nas costas e ainda uma no pescoço, na Praça Bov, na Vila Oliveira, em Rolândia, em frente à igreja, na última quinta-feira. O menor em depoimento disse ao delegado Walter Helmut, que os dois já vinham se desentendendo há algum tempo, um ameaçando o outro, naquela noite se encontraram, houve uma briga generalizada e o menor armado com uma faca cometeu o crime bárbaro. Outro menor envolvido estaria omisiado, viu, Diogão? Ou seja, escondido aqui em Londrina. É assim que fala? É, isso. Os policiais falam, né? Omisiado, escondido. Entendi. Isso. Mas o doutor Walter Helmut já sabe quem é, então é melhor se entregar, vai lá em Rolândia, vai lá dar uma passeada em Rolândia, vai lá e converse com o doutor, né, meu filho?